Olá pessoal, aqui é o Gessner, vou mostrar pra vocês hoje essa Honda CG125 Fan ES 2012 Essa moto acabou de chegar na revisão do polimento, na verdade agora, veio ontem tarde da revisão Acabou de chegar no polimento Essa moto tem um diferencial aí, o antigo dono mandou pintar ela no preto perolizado No sol fica muito bonito, quando bate a luz ele brilha muito esse preto Ficou muito bonito, a pintura está bem feitinha, ficou legal Essa 125 carburadinha, partida elétrica, ano 2012 Revisei toda a mecânica dela, corzinho tabalinho, foi todo revisado Pneuzinho traseiro coloquei em novo Relação, Relação Nova Notinha tabalinha aí pra uso, excelente moto pra dia a dia, pra uso urbano Partida elétrica Show de bola Honda CG125 Fan ES 2012, você encontra aqui na Gessner Motors Avenida São Paulo, 819, Jardim Dona Regina, Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo Financiamos, parcelamos no cartão Fazemos troca por moto maior ou menor Trabalhamos com o carro também Vem pra cá